Bom, aqui segundo informação de testemunhas do acidente, o carro com placa de Timóteo, o Escort, o Sedan, saia por essa via aqui, que na verdade é uma alça de conversão na BR-381. A pretensão do motorista era cruzar a rodovia e ir ali para essa parte do bairro Parcaravelas. Aqui houve um ponto de impacto de colisão do ônibus com a lateral do carro que foi arrastada por aqui nesse percurso todo. São aproximadamente 45 metros. Finjão Poucavelas Obrigada. 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 Obrigado.